Eu tenho um convite especial para você. Que tal ajudar entidades sociais e comer um delicioso carreteiro? Joinville se adora um carreteiro, né? Nesse sábado tem a 28ª edição do Carreteiro do Bem. Vai ser no Cartódromo Internacional de Joinville, que conta com o apoio da NDTV Record. E quem explica para a gente como participar é o Pedro Adolfo Pereira, que preside a Associação B157. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo. Boa tarde, Kelton. Muito obrigado pela oportunidade, de novo, de a gente estar aqui falando um pouquinho do nosso evento. A gente está sedento e faminto por evento. E aí, quando isso ainda pode fazer com que a gente ajude outras pessoas, outras entidades, vale mais a pena, né? Muito melhor, né? A gente está realmente aí três anos sem fazer o nosso carreteiro presencial. A gente até fez durante a pandemia, mas de forma drive-thru, que é totalmente diferente. A edição presencial é muito mais divertida. A gente tem espaço kids para as crianças com monitores, que são os anjos de plantão. Então, eles vão caracterizados de super-heróis. As crianças adoram, né? A gente tem também atrações musicais, né? São quatro atrações, entre DJ, samba, sertanejo, pop rock também. Então, é um evento maravilhoso. É um dia inteiro de programação bem bacana. E de que forma a Associação B.157 ajuda as entidades aqui de Joinville, então? A B.157, ela surgiu para ajudar um amigo nosso. Nós somos um grupo de amigos e isso foi crescendo. E hoje, a nossa instituição, ela existe para ajudar outras instituições. A gente está ali para capacitar o pessoal a acessar leis de incentivo, por exemplo, a tratar melhor o marketing. Enfim, nossa ONG, ela serve para ajuntar, para dar visibilidade para outras ONGs, né? Para ajudar a captar recursos. Então, todos esses eventos que a gente faz, a gente doa para essas instituições o resultado. Agora, o pessoal aí de casa, né? Que ficou curioso, que já, de repente, quer ir com a família toda. Como pode fazer para adquirir os ingressos? Dá para adquirir pelo Simpla. Você pode entrar lá no nosso Instagram, associação B.157. Lá vai ter o link que direciona para o Simpla. E é só comprar lá direto, chegar no dia e curtir bastante com a gente. Tem valor diferenciado para quem comprar antecipadamente ou comprar no dia? Para quem comprar antecipadamente é R$ 40,00. Para quem comprar no dia vai ser R$ 50,00. E a gente faz questão de apoiar esse evento, esse tipo de evento, porque sabe da seriedade, né? Da Associação B.157, do trabalho que é realizado. E é uma forma também de confraternizar, né? De estar, conhecer outras pessoas, de socializar e ainda ajudar. Porque muita gente, às vezes, quer ajudar e não sabe como, né? É, exatamente. Ali é uma forma... A gente encontrou a fórmula perfeita de ajudar, que é fazendo festa. Então, é muito prazeroso para a gente poder realizar, para a gente rever o nosso círculo de amigos. E poder... O resultado disso é a gente poder ajudar outras instituições, né? Que realmente aplicam os recursos na comunidade. Pedro, agradeço a tua presença. Para você ir de casa, então, olha, procura lá no Instagram, Associação B.157, participe do Carreteiro do Bem. E você seja sempre muito bem-vindo. A gente tem outros eventos que acontecem e aí a gente vai estar sempre apoiando. Legal, muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. Conto com vocês para o Stamp Tissue do Bem, dia 5 de novembro. Ah, e é só importante reforçar que, claro, vocês precisaram fazer uma programação. Então, quanto antes o pessoal se antecipar na compra já do Carreteiro, melhor, né, Pedro? Perfeito, com certeza. Quanto antes, melhor. E já garante o seu, porque também vai bater o limite de vendas ali de mil ingressos, a gente vai parar de vender. Perfeito, então. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado.